Ah, dá licença, Didia. Aí! Chegou meu sobrinho. Você vai ser minha muambeira. Você, pronto. Ah, Didia, sobre isso que Oma veio falar com você. Esse negócio de voar não é para Oma. Se fosse para Oma voar, Oma tinha nascido com asa. Você tá maluca? Tem coisa que tem asa e não voa. Pinguim não voa. Ema não voa. Franco assado não voa. Agora, tem coisa que não tem asa e voa. Quer ver meu sapato voando na tua cara? Ah, Didia, é que muambeira é muito ruim, né, Didia? Você vai ser minha muambeira. Mas muambeira é ruim. Muambeira é o quê? É muito ruim. É muito ruim? É ruim. É muito ruim, você mora. Eu mato você, eu corto você em pedaço, eu dou você para os crocodilos, eles ficam gordos, eu vende. Eu vende a pele deles, eu faço bolsa, eu ganho dinheiro, fica muito dinheiro. Não, tá bom, tá bom, Didia. Oma vai fazer teste, vai tentar. Vai tentar? Vai fazer teste? Vai fazer. E não vai esquecer do nosso combinado, que você tem que dar um garafinho de água pra Dona Jo, um pra Garãozinha e um pra Agnes e Yolanda. Tá bom, Didia. E o que que tem nessa água, Didia? Por que você quer saber o que que tem na água? Não vai te falar nada. Vai logo. Yala, yala, rala, rala, rala. Rala, rala. Vamos, vamos, vamos. Tá linda, oma tá linda. Vamos. Tá bom, tá bom. Ai, Dona Jo, querida, amiga, 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 amiga. Eu tô voltando do teste. Ai, ai. Nem fala. Não sei como é que foi o seu, mas o meu foi terrível, minha filha. Eu tava lá fazendo o teste e de repente comecei a me coçar, tô coçando até agora, parece que me enchi de pulga, não sei o que que deu. Eles me mandaram embora. Mas o meu não foi diferente, não. Acredita, senhora, que eu tava lá toda animada, de repente foi me dando um sogro. Foi um sogro. Perguntando as coisas pra mim, eu fui respondendo sem saber, sem ela nem beira. Quando eu dei pra mim, olha, acabei dormindo no colo do sugarchef. Gente, como será que foi o teste da Carolzinha, hein? Vamos saber? Boa pergunta. Ai, me dá lá. Ai, abre o César, abre o César. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Carolzinha, como é que foi isso? Pela cara dela, já tô até vendo. Não foi bem o teste também? Ai, foi um horror. Nem consegui me apresentar direito, porque eu precisei parar mil vezes pra fazer xixi. Nossa. Oi, lindinhas. Como foi o teste de vocês? Passaram o teste? Quem vai ser comissária agora do Jardim? Então, querida, deu tudo de muito ruim. Não sei o que aconteceu, nenhuma de nós foi aprovada. Sabe por quê? Não aconteceu tantas coisas estranhas, sabe? Cada um teve um troço, um piripaque estranho. Paz da deserta para todos. Que isso? Que carinha é essa? Que carinha triste é essa? Cadê o sorriso da nova comissária? É, não tem sorriso. Oma foi reprovado com todas as honrarias. Tá brincando com eu? Você tá brincando com eu? Você fala a verdade. Foi, foi, titia. Eu até tentei. Oma foi até lá para fazer o teste. Aí chegou lá, oma começou a se coçar. Muita coceira, muita coceira. Muita vontade de fazer xixi. E muito sono também. Em pé, sono. Em pé, sono. Em pé, sono. Em pé, sono. A Oma teve que vazar de lá. Eu não acredito. Você não é o homem. Valdade de matar. Você toma a água que você dá pra elas. Você deu uma garrafa pra cada uma delas. E não deu garrafa pra Oma? Oma estava de gola seca, morrendo de sede. Aí Oma foi, tomou um golinho de cada uma. Oma, cara, ninguém percebe. Você deu essa água aqui pra gente. O que é que tem aqui dentro dessa água, Oma? Você deu água batizada pra gente? Foi isso? É. Você com esse pote de galã da novela das nove. Olha só o que você fez. Você fez ali a sabotadora, Oma. Não, 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 não. Mas Oma também bebeu dessa água. Então foi ela, ó. Essa água tava batizada? Claro que tava batizada. Você acha que você ia passar como? Eu tinha que sabotar? Sabotou. Eu não acredito que você é uma idiota. Que você bebe água. Que eu sabotar tudo. Gente, eu idiota mesmo, gente. O que que é isso? Vocês é idiota mesmo. Vocês não adiantavam nada. Porque vocês não iam passar nem pra teste de bonecão do posto. Sua! Sua! Sua é gostosa. Isso que você vai falar pra eu? Não quero ouvir. Eu não quero mais saber de vocês. Eu não vou ficar no meio dos porca. Porque quem fica no meio das porcas é suja de lama. Vem cá, sua porca. Vai, cansabes! Vai, cansabes!